Aprender a sobreviver. Não esqueço, a minha mãe e o pai contavam quando namoravam, década de 40, e teve um dia lá que os lustres em Florianópolis balançaram as luminárias. O que isso significava? Um terremoto. E Santa Catarina, o litoral de Santa Catarina, tem muitas histórias além dessa para contar. Estou vendo aqui o Discovery, a pesquisa que cientistas fazem no mundo inteiro para ver o futuro, analisando a possibilidade de terremotos, de tudo. Isso me leva a uma outra preocupação. Nos Estados Unidos, o atual presidente, Donald Trump, ele é capitalista, ele quer ganhar dinheiro, ele quer que o povo dos Estados Unidos cuide apenas deles. O mundo hoje precisa de uma tremenda solidariedade, como sempre foi assim. Só que nós éramos tribos isoladas por aí. Agora não. A tecnologia, a ciência, a engenharia, acima de tudo, tem inúmeros meios de analisar a natureza. Então, nós temos que tomar cuidado com as teses hipernovas, liberais, fascistas, nazistas, sei lá o quê. Isso é muito ruim para a humanidade. É fundamental aprender a exercer o intercâmbio cultural, o intercâmbio técnico, a usar a tecnologia para a sobrevivência, porque nossos filhos, netos, bisnetos, nossos descendentes, poderão desaparecer se não souberem o que pode acontecer com eles. Não está na hora, gente, de ter cuidado com quem a gente elege para o comando de um país. Nós somos especialistas em fazer armamentos. Nós temos que ver é como sobreviver.